Um grande número de populares compareceu ao lançamento da nova estrutura montada para atender as crianças. O Centro de Educação Infantil Municipal Pátria Livre na comunidade Santa Isabel atende alunos de todo o entorno do bairro Santa Cruz. Os moradores gostaram da reforma e ampliação, acreditando que o espaço é um grande benefício para quem precisa trabalhar e ter um local para deixar os filhos. Antes era aberto, não é que era falta de segurança das monitoras, mas era arriscado. Agora está um lugar fechado, um lugar seguro. A gente pode sair para trabalhar e deixar os filhos da gente em lugar confiável, que elas estão estruturadas para isso. O Centro de Educação Infantil Municipal Pátria Livre atendia cerca de 90 crianças e agora passará a receber aproximadamente 130. O prédio pertence ao município. Foram construídas mais salas e o berçário ampliado. O imóvel também recebeu um novo piso e conta com uma cozinha e uma lavanderia. Para a coordenadora da creche, a estrutura permitirá um avanço e mais qualidade ao trabalho dos funcionários. Melhora as condições de atendimento das crianças, oferecendo um espaço melhor, oferecendo às crianças também, com certeza, mais um número maior de atendimento, sem dúvida, vai melhorar e muito. Nós vamos dobrar o número. Nós atendimos 50 e poucos, 60 crianças e agora nós podemos atender 120. Já temos, inclusive, este número quase todo já matriculado. A creche também conta com nova mobília. Durante o seu discurso, o prefeito Marco Antônio Junqueira afirmou que a obra é apenas um dos avanços feitos por ele na educação. Uma obra pública, um imóvel nosso, um investimento no nosso recurso, de qualidade para uma comunidade que muito precisa. E é uma estrutura que vai aumentar a oferta. Nós vamos chegar a quase 170, 120 a 5, a 30. O professor já entende que com o tempo a gente pode expandir. Mas é uma estrutura que veio para ficar. O que significa é, deixe uma obra sólida com o bairro que mais precisa em Caratim. Todos que descem, né, do Santa Cruz, do Santa Isabel, não só de Fátima, todos eles vão ter onde chegar e deixar seus filhos. Ao voltar do trabalho, vão encontrá-los em paz e com saúde. Estou cumprindo minha função social, estou muito feliz e muito agradecido à equipe que chegou a esse momento. O Centro de Educação Infantil Municipal atende crianças como um pequeno Antony de apenas dois meses de idade. Ele é filho da Paula e neto da dona Zenilda. As duas elogiaram a nova estrutura. Um detalhe é que a Paula, quando era criança, frequentou a creche. E a dona Zenilda, há 21 anos, é secretária da Unidade de Educação. Agora, ela ajudará a cuidar do netinho na creche. Para mim foi uma conquista. Tem 21 anos que eu trabalho aqui e está esperando por isso. As salas agora são amplas, né, porque era tudo pequeno, as crianças não tinham muito espaço, agora ficou bem melhor. Uma boa estrutura, ficou bem grande a creche. Antes era pequena, sabe, não tinha muito espaço, mas agora ficou bem grande. E eu aposto que todas as criancinhas vão gostar, tem vários brinquedos, novos móveis, vai ficar muito bom aqui.